E hoje tem dica de filme. Quem traz a novidade é a Luz Torres. Então, o filme é sobre a vida de Santo Antônio Maria Clarete. Bom dia para você e para toda a família Canção Nova. O nome do filme é Escravos e Reis. Acaba de ser lançado no México e, de acordo com os distribuidores do filme, a obra apresenta a vida do fundador dos claretianos em meados do século XIX. Ele que tinha uma vida bem sucedida como empresário com sua família, decidiu servir a Deus como sacerdote e tornou-se arcebispo de Santiago de Cuba, destacando-se por sua defesa amorosa de vítimas do tráfico de escravos. Em seu retorno à Espanha, ele foi o confessor da Rainha Isabel II. Em sua trama, o filme apresenta um escritor intelectual chamado Azorim, que descobriu uma farsa que se estendeu por quase 60 anos. Vida e obras do arcebispo espanhol Antônio Maria Clarete, fundador dos missionários claretianos, foram adulteradas. Escravos e Reis leva à descoberta do caminho dessa investigação para conhecer a história, o pensamento e os fatos autênticos que levaram à ação do arcebispo de Cuba e, posteriormente, o confessor da Rainha Isabel II. De acordo com os distribuidores do filme, Santo Antônio Maria Clarete foi um homem que teve que viver entre guerras e o exemplo do santo espanhol deveria inspirar os católicos a falar corajosamente de nossa fé. De Assunção no Paraguai, Luz Torres, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, e aqui no Brasil o lançamento do filme, que conta a história de Antônio Maria de Clarete, está marcado para o dia 6 de outubro.